Olhar para as montras é a única solução para muitos sérvios. A taxa de desemprego na ordem dos 27% somam-se os salários que em média não chegam aos 400 euros mensais. A promessa de integração na União Europeia continua por cumprir e a esperança deu lugar ao desespero. A pobreza é o grande problema. A situação é particularmente difícil para os mais jovens. Os mais velhos, como nós, estão habituados porque sempre foi assim, mas a vida dos jovens é muito complicada. É terrível. Estão 8 graus abaixo de zero. Trabalhamos e não ganhamos nada. Apenas 500 pessoas vêm em média fazer compras aqui e olha à sua volta. As lojas estão vazias. Este sábado milhares de pessoas irão à rua para exigir eleições antecipadas e melhores condições de vida. A oposição promete voltar à carga dentro de dois meses caso o governo não dê ouvidos às reivindicações. A manifestação, a maior no país desde 2008, terá reunida em Belgrado cerca de 70 mil pessoas.